Eu pesquisei muito na internet como colocar a corda no moitão O moitão a gente conhece isso aqui Nós conhecemos isso aqui para o moitão E aí vai puxar algum peso, puxar para o alto, levantar alguma coisa Aí ele vem assim, sem a corda E aí eu já pesquisei e não encontrei como é que coloca Então eu vou ensinar para vocês como é que coloca Viu? Coisa simples Olha aqui, filma aqui embaixo Tem um que tem esse ganchinho aqui Você vai começar a botar a corda por ele, por esse do gancho Põe eles assim nessa posição Viu? Aí você vai pegar a ponta da corda Vai colocar ela por aqui, nesse que tem o gancho Começa por ele Vamos lá Puxou a corda Puxa assim Dois metros de corda Vamos lá Aí Põe por baixo nesse aqui também Entrou por cima de um Passou por debaixo do outro Aí agora vem por cima desse aqui de novo No outro carretelzinho já Ó Agora vai por baixo aqui No outro carretel desse Puxou para cá Vem por cima de novo aqui Vamos lá E vem por baixo lá de novo E agora só sobrou o ganchinho Pra você Pra você amarrar Bem amarrado Eu tô só fazendo aqui o O jeito aqui Mas eu vou amarrar bem amarradinho Só pra vocês verem aqui Pronto O gancho tá botado O moitão tá montado Ó Esse aqui é onde vai puxar o peso E aqui ó Pra você puxar Né Ele vai levantar o peso Então galera é isso Pesquisei Não encontrei Coloquei pra vocês Como colocar A corda No moitão Tamo junto Um abraço E até o próximo vídeo